Oi, meu acumado, meu compadre, vocês estão bons? Aí sim, hein? Vamos fazer o que tem de bom pra hoje? Falar mal da vida dos outros? Aqui, como sempre, de novo tá um friozinho, mas ainda choveu a noite inteira e agora parece que tá querendo estiar, gente, eu já tô sentindo meu pé doer. Quando eu começo a sentir meu pé doer, porque vai fazer frio. Coisa de gente assim, acho que os mais novos não sentem isso, né? Eles dão, pode tirar, ah, que coisa de velho, a gente fica mais velha, que coisa de velho, né? Vamos lá falar de Isabel Nils. O Jadiel é uma pessoa prestativa, né, gente? Bem assim, como se fala, bem empreendedor, né? E ele está fazendo agora, depois do galinheiro, depois de aumentar o rancho e tal, uma piscina. É, uma piscina. Ele não tem, né, tempo ruim com ele. Vai ficar uma vista linda, né? Eu só achei que a piscina que ele tá fazendo, pequena, né? Já que não paga água lá, ele devia fazer um balneário, não é mesmo? Ficar aquele piscinão de ramos, assim, ó, com a laguna dos coratinhos aí embaixo. Ah, eu faria, ah, faria mesmo, né? Ai, ai. Ah, gente, quem estava no fogão, né, dirigindo no fogão, o Iro Oliveira. Ele tem aquele, parece que ele cozinha um pouquinho bem, né? Ele é preguiçoso, bastante preguiçoso. Isso já ficou provado nos moldes de vídeo que ele é preguiçoso. Mas sabe quem tá filando boia lá? A dona Silene Mendes. É, tá dando cheio de, pô, de, né, de filar boia lá, né? Rosinha apareceu com um vídeo de uma pessoa que morreu, mas que faleceu aqui em São Paulo, que ajudaram pra levar o caixão pra lá. Ela tava toda triste, isso aqui. Achei tão estranho aquele vídeo dela. Tão estranho. E falar em Silene, a Silene deveria fazer mais vídeos de culinária. Vocês não acham, minha comadre? Porque se ela tem uma pousada, você sabe que você pega muitas pessoas, agarra as pessoas pelo estômago, pela boca, porque ele vê, né? Vocês já viram algum vídeo de culinária da Silene Mendes? Não. Vocês não vêem. Por quê? Ela nasce numa chegada, né? Não é aprendada a fazer comida, né? Ela devia fazer, já que ela quer que a criança tá naquela pousada lá. E a Joelma, que fala disso, o William fez um bolo lá, um bolo de cenoura, desse tamanzinho. Ele ia comer, a Lucrécia Borge ia comer, a lá, como fala, a Cartaciana ia comer, a Silene ia comer, e ainda ele ia levar bolo ainda pra avó e pra mãe dele. Bolo desse tamanho. Meu pai do céu. Por que não fez dois igual a Joelma Barros faz? Ela faz sempre um bolo pra ela e os pais dela. Né? Sempre. Não sei por quê. E a Isabel tá virando São Paulo, né, gente? Teve um vídeo do Mulunga, que ele ia pra Bom Conselho, se não me engano, de manhã cedo, e ele filmou, gente, uma nebrina. Hum! Que que é aquilo? Uma acerração. Parecia São Paulo, quando eu era adolescente, assim, mais jovem. São Paulo era daquele jeito, agora São Paulo não fica daquele jeito, lá tava assim, tudo branco. Eu, hein? Cê é louco. E o Mulunga tirou os escorpiões do bolso, tanto as pessoas chamarem a atenção dele, né, ele tá começando a colocar um pouco mais de comida na mesa, né, tão diversificando um pouco mais, e agora ele foi investir na fiação elétrica da casa dele, porque tá ponto a dar um curto-circuito naquilo tudo lá e queimar o resto, né? E ele foi comprar fiação pra fazer a base elétrica da casa dele, só que ele mesmo fez, né? Ele não contatou ninguém, não. Ele mesmo fez. O Bimendes, como sempre, solidário, né, ajudando lá uma pessoinha que a mulher, inclusive, tem problema na cabeça, ajudar lá o cômodo, ele falou que dá a mão de obra dele, ele leva outras pessoas também, profissionais, pra ajudar, mas as pessoas precisam ajudar com o dinheiro para comprar os materiais, né? Logo, logo tem uma pessoinha, sabe? Uma pessoinha, é, que ela que fica incomodada, sabe? Logo, logo tá criticando. Ai, o Pequeta colocou o pix da Joelma, né? Inclusive, o Bimendes e a Joelma já criticaram, já responderam. Ai, tem pessoas que ajudaram, ajudam, mas falar mal, nossa, é a primeira da fila. E a Joelma cuidando da codorninha lá, gente, chega até a ser hilário, né? Ela tem um coração realmente, assim, muito grande de amor pelos animais, né? Rubinha e Gabriel mudou-se pra Maceió. Aqueles dois, são dois jovens também, praticamente não tem muita maturidade, né? Não tem parada, né? Não tem parada os dois. fizeram lá uma lanchonete, né? De entregar cachorro-quente. Pelos alguns vídeos, dizem que tá indo bem. Depois montaram lá, né? O Lava Rápido, que era o Patrício. Eu lembro até que ela falava que tinha que correr, voltar, porque tinha muito carro, isso, aquilo. Que abriu a lanchonete lá também, junto. Não abriu a lanchonete, não foi pra frente, isso, aquilo. Não sei o que lá. No lugar daquela casa horrorosa. E agora foi pra Maceió. Os dois parece que tem, sai uma coisinha coçando. Sai! Não tem parada? Ué! Começa uma coisa e para. Tá aparecendo alguém que eu conheço lá. Né, William Oliveira? Não é mesmo? Ai, não tem parada os dois. Logo, logo os dois estão de volta pra Isabel. Tá anotando. A Lucinha Rocha, meu Deus do céu, tá sem conteúdo. Depois que ela acabou de fazer toda a limpeza da chaca, ela não tem mais conteúdo, né? Ela vivia conversando com a alface, com a chicória, com o almeijão, com a rúcula. Agora ele também acabou, né? E a mulher só falta se vestir de Carmen Miranda e dançar a dança do Zeca Neguinho Louco. É, o pacodinho do Zé Louco. Porque, meu pai do céu, faz uns vídeos mais curtinhos, né? Falar nisso, mulher. Seu marido deu a conta pra você, né? Deu. Com certeza. Qual é a mulher que vai ficar meses e meses longe de casa? Ah! Tem caroço nesse angu. Tem caroço, né? E algumas pessoas podem criticar, mas ele está certíssimo. Estou falando de Patrício Colatino, Criações Colatino. Ele está empreendendo. Ele está pegando o canal dele e empreendendo. Tem algumas pessoas com má visão que criticam. Mas ele está certo. Mas ele está certo. Ele tem um negócio. O canal dele é um negócio. Inclusive no YouTube está lá. Tem a sua lojinha. Né? Comercialize produtos seus. O que ele está fazendo? Ele fez uma parceria com o site para vender camisetas, né? Personalizadas, personalizadas, com suas frases, enfim, com vários itens de lá, da região. Então, os seus seguidores que gostam dele, né? Que tem consideração e respeito, compram a camiseta. Não precisa ser... É claro, óbvio que não vai ser mais barato de gol com outros sites por aí. Mas é do Patrício Colatino. É de uma pessoa que eles seguem, que eles gostam. Coloca na cabeça. Tá certo? Então, as pessoas que são seguidores deles, que gostam do trabalho dele. Porque ele foi sempre um rapaz honesto, prestativo, ajuda todo mundo. Não tem isso aqui para falar mal do Patrício. Ele não é manipulador. Não é mesmo? Então, as pessoas vão... E é óbvio que se as pessoas que vão comprar camiseta vão conversar com ele, é óbvio que ele vai ter um contato maior com as pessoas, com esses seguidores. Tá? Patrício, boa sorte. Parabéns pelo empreendimento, tá bom? Dê aquele like gostoso e curta o canal do tiozinho, tá bom? Tchau.